Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Viagem Segura neste feriado do Dia do Trabalhador. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, foram flagradas mais de 6 mil infrações durante os 4 dias de fiscalização. A PRF também registrou 34 acidentes com feridos, 4 mortes, 81 carteiras de habilitação apreendidas e mais de 76 multas aplicadas por embriaguez ao volante. Somando os 3 últimos feriados, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 20 mil multas e 11 pessoas perderam a vida nas rodovias federais. Música Música